Fala meu povo, Superfest na área, começando mais um vídeo de tudo bem com vocês, espero que vocês estejam bem, também estou bem, sou o Igor e hoje rapaziada, chegou o dia né velho, da gente tirar o estufilme do nosso SI, vamos deixar esse carro aí mais original possível e uma coisa que está me incomodando é esse estufilme né galera, rodei aí muito tempo já com ele, passei uns apertos com polícia, essas coisas, principalmente a noite que fica muito embaçado velho, carro todo preto, fechado no estufilme, tem na frente e tal e está complicado velho, e esse carro está com uma hora esportiva e não está legalizado no documento, então chama muita atenção e eu não quero isso, não quero ter problema, então até porque eu acho que vai ficar mais bonito também, mostrar esse painel vermelho, mostrar tudo, hoje nós vamos arrancar aí esse estufilme e estou aqui com o nosso parceirinho, nosso novo mascote né, o, hoje o, a lâmina azul, aquele, esqueci o nome, estilete azul, que acompanhou a gente por tanto tempo, pediu para sair e agora nós temos o amarelinho aqui, aí, nosso novo mascote aqui, vamos lá então velho, vamos começar aqui, esse negócio aqui deve dar um trampo, vamos começar aqui pelo motorista, galera, torçam, fica mais perto, tomara que não fique cola velho, deixei o carro até no sol um tempo, ó, parece que não está ficando cola não, mas o vidro também está pegando fogo, deixei o carro no sol para esquentar, o seu filme é verde mesmo velho, eu acho que essa ideia de ter deixado ele no sol pode ter sido boa hein galera, vai ficar em cola nenhuma velho, pelo menos nesse aqui, cantar vitórias da hora não né velho, porque vai aqui né, é, já vi que aqui embaixo ficou um pouquinho de cola aqui, galera, primeiro foi sucesso, não ficou aqui ó, só, só, só aqui ó, só aqui que ficou um pouquinho de cola, mas nada velho, é nada, é nada, aí, nossa, essa trilha vai ficar linda demais velho, vamos lá, ah, deixa eu... por aqui dentro, nossa, tomara que esteja tudo assim velho, nossa, eu não acredito que esse negócio vai sair de boa galera, não acredito nisso velho, é, esse aqui ficou um pouquinho a mais de cola, mas também nada velho, nada, nada assim que vai dar um, um problema sabe, aqui né, Vixe velho, arrebentou lá dentro, tá legal Show, aí, já melhorou demais hein velho, olha isso galera, tanto que já melhorou, agora falta tirar do restante Vamos tirar dessa janelinha da frente aqui, vem cá Vou deixar o para-brisa e o vidro de trás por último, para eles tomarem sol a maior parte de tempo possível Por enquanto está de boa velho, eu achei que esse negócio ia dar um trampo danado, mas por enquanto está com a manteiga Show, 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 vou tentar lavar o carro de novo Vem cá Vamos lá Galera, eu acho que o negócio é deixar o carro no sol mesmo, viu Olha, seu filme está pegando fogo velho, ó, quentaço Talvez seja por isso que não está ficando cola, fica a dica aí, agora toda vez eu vou fazer isso Deixar o carro umas 3 horas no sol antes de tirar esse filme Aí velho, nada que cola, não está picando, saindo Opa, só falar picou Saindo de porra, velho Com um pedacinho aqui, ó Aqui, ó Um pedacinho de nada aqui, saiu Bora a janelinha Ai, que delícia, velho Nada de cola, galera Que coisa boa, cara Que coisa boa Bom Esse aqui é o último manha, né Aí daqui pra frente começam os BO, né O da frente e o de trás Se Deus quiser não vai dar BO nessas vias, velho Nossa, incrível Ai Esse filme é verdaço mesmo, velho Olha o tanto que é verde Estão vendo o tanto que é verde? Bom, agora é o seguinte Chega mais Chega mais, câmera Chega mais que agora É a parte Que ou vai dar muito bom Ou Vai dar muito ruim Ó Bom Bom Para a nossa alegria Deu muito bom Nada de cola Chega mais Que coisa linda Ai Carro bom O carro só me deu alegria Olha você ver que coisa boa Deixa eu Arredar um pouquinho que eu vou entrar aqui agora É É agora que é a hora De erradeira É agora Que a gente separa Os homens e os meninos Acho que vai dar bom, hein, galera Cara Cara, eu acho que esse filme Não deve ser muito velho, não Ixi Começou a picar Começou a picar Deixa eu ver aqui É, ficou cola Sabia que ia ficar De trás De trás De trás não tem erro, galera Ai, velho Treta, hein É, mas parece que Parece que vai ficar cola Só aqui Na parte de cima, velho Vamos ver É É, galera Parece Parece que não tá ficando cola O único cadastro que ficou cola Foi em cima Parece que não ficou cola Nos embaçadores, não Ah, que trem quente, velho O negócio tá pegando fogo, galera Nossa, tamo no lucro, tá Tamo no lucro demais, fi Galera Galera Galera, só ficou um pouquinhozinho de cola Aqui nessa parte de cima Agora eu quero ver o visual, hein Vamos ver o visual do carro agora Ufa Que calor Tô derretendo Nossa, velho Olha isso, galera Bom Agora sim Agora tá com cara de SI, velho Nossa, carro é bonito demais, galera Meu Deus, velho Que carro lindo Olha isso aí Olha o tamanho desse parabrisa Coisa linda, velho Coisa linda, velho Olha o que é Agora sim Tem um Civic SI Olha aí Sem cola Olha aí Galera Que coisa linda, velho Nossa, imagina esse negócio à noite Limpinho Com esse painelzão vermelho aceso Você tá doido, velho Vai ficar perfeito Perfeito, perfeito, perfeito Nossa, imagina esse negócio com a Aero original Dessa alturinha que ele tá Com as rodinhas prato Meu Deus do céu, velho Com trato na lata Que a gente ainda vai Tem que dar aquele trato na lata Velho Esse carro vai ficar animal, galera Já melhorou bem, né Já melhorou bem, né Já? Dá o papo Bom É isso, velho Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado aí Deixa o like, velho Que eu vou dar trampo Da suadeira, dar nada Então, fortaleçam aí Espero que vocês tenham gostado Deixa no comentário Se você prefere com ou sem seu filme Eu prefiro sem, velho Achei que ficou muito mais top E é isso aí Inscreva-se no canal Tem dois vídeos por dia Vídeo de novo todos os dias E eu aguardo vocês aqui Para o próximo vídeo, fechou? Até daqui a pouco Até o próximo vídeo Valeu É nóis